Um por todos e todos por um Na vida existem algumas regras básicas Nunca se esqueça de colocá-las em prática Saiba escolher qual é a melhor tática E aplique as operações matemáticas Some com quem tá afim de somar Subtraia quem só quer te prejudicar Divida com quem chega pra te ajudar Multiplique o amor por onde você passar Só sete velas Dancehall é bem rapa, mas não amarela Existe doido pra testar, becos e elas Rato cinza penetra Sete velas O retorno pra pegar Sete velas são quebuia verdadeiro Tem que se manter A desigualdade gera lucro por poder querer Entender a fome e a vontade proceder E da pegada de gorila de frente que vai bater Rapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Taca fogo, sete velas mais uma vez lutando pelo povo Na injustiça e violência eu quero mais fogo Luta todos por um passando cultura pro povo Taca fogo, ei, taca fogo Sete velas mais uma vez lutando pelo povo Na injustiça e violência eu quero mais fogo Luta todos por um passando cultura pro povo Taca fogo, ei E se não for, nós vai Nossa conexão, sinta a vibração E se não for, nós vai É muita emoção, aperta o coração E se não for, nós vai Tamanha a invasão, troca de sensação E se não for, nós vai A luz na direção, traga a mafinda Um por todos e todos por um Sete velas em ação, tac, pum Rapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pro alto e avante Dançando e cantando o futuro distante No mesmo naipe de olho no lance Se não é nem ninguém, mas pra Deus é o bastante Os tom que eu queria te passo adiante Amigo meu que o diga no brante Mina que dança postura elegante Se não é nem ninguém, mas pra Deus é o bastante Sete vela tá no ar Trazendo a cultura que te faz dançar Representa a rua, mas sem arrastar Só quem sente sabe vai poder chegar Na luta pra sobreviver Eu faço meu corre sem você saber Todo mundo unido pra poder vencer Se quiser ganhar tem que saber perder Se quiser ganhar tem que saber mais 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 Se quiser ganhar tem que saber mais